e hoje é segunda segunda-feira isso o blog de ontem ele ficou inacabado a gente falou que a gente vai voltar mas daí a gente dormiu então hoje a gente vai passear e vocês vão acompanhar tudo é o blog de ontem já foi no ar na continuação que é hoje tá gente então a gente vai dar uma passeada e eu vou mostrando pra vocês conforme as coisas que a gente foi fazendo então onde a gente tá mamãe nós estamos no mall no shopping né na loja dealers e aí eu achei um sapato aqui né vou mostrar para vocês abre aqui mãe por favor estou mostrando para as câmeras né você já sabe como faz estou um pouco experiente daí eu achei esse sapato aqui eu achei lindo esse sapato dá pra ver ele tá em promoção o preço dele é 129 a caixa tá por 65 só que tá com 40% de desconto então eu acho que não tem como resistir uma coisa linda dessa gente olha que lindo esse sapato se você tem uma dillard perto da sua casa nos Estados Unidos ou se você está viajando aqui para os Estados Unidos vai na dillard porque tá ó tá tudo aqui essa parte tudo são sapatos tudo em promoção 40% entendeu e a gente veio dar uma olhadinha né agora a gente vai almoçar estamos com fome né já na hora você sabe você quer comer alguma coisa ainda não decidi mas eu vou decidir daqui a pouco então a gente já olha só esse vestido eu amei esse vestido tava vindo aqui com minha mãe aqui em cima olha só que lindo ele é branco e preto tá aqui ó na arara mas eu achei ele de uma elegância sem tamanho né mãe e esse branco também ó pra você assim que quer fazer um segundo casamento de repente hein mãe fala alguma coisa eu não posso falar nada que eu já fiz o meu e esse daqui esse daqui já tá mais pra né quem tá mais na pista mas esses da esse daqui achei lindo vamos então que a gente vai fazer agora agora a gente vai almoçar já são duas horas da tarde são morrendo de fome quem é todo mundo nós dois são duas horas mesmo eu não consigo olhar a hora duas e cinco duas e cinco no caso né minha gente tá então a gente vai comer e depois a gente vai onde voltar pra loja voltar pra loja né gente ai deixa eu falar vocês fiquem acompanhando no canal porque eu vou eu vou ficar colocando os blogs todos os dias só que eu não vou ter um horário certo pra publicar porque vai depender da hora que eu chegar em casa então é aí a gente faz o seguinte você aproveita pra você como é que faz ativar o sininho das notificações do canal pra vocês serem avisados quando o blog subir porque assim vocês já vão assistir assim que eu postar né isso mesmo e você sabia que a gente tá chegando nos 60 mil inscritos é eu sei então agora tem passado 60 e 70 né 70 a gente pode pedir 100 pode vão pedir 100 mil 100 mil 100 mil gente então divulga aí se inscreve no canal e curte certo mãe certíssimo então tá a gente vai almoçar a gente avó tô trolando a mamãe ó ela não deixou publicar isso aqui vou fazer um snapchat olha o que eu fiz com ela não gostou desse não gosto não vou pôr um outro filtro diferente ó a gente escolheu esse filtro aqui então pra ir pro snapchat mamãe preferiu esse do que aquele então vou publicar agora pro pessoal que tá já seguindo a gente lá no snapchat tá aqui se você não me segue no snapchat você pode me seguir e vamos lá chegou meu prato ó pedi umas besteirinhas aqui pra comer e a mamãe também pediu outras besteirinhas pra comer né mãe? é peixe né? é peixe né? é batata de peixe tudo bem deixa eu mostrar uma coisa legal pra vocês olha só isso aqui aqui depois que você come o que você vai fazer? ó você vai clicar aqui em Paycheck e daí você mesma pode pagar sua conta você não precisa aqui tá tudo que a gente gastou até agora tá vendo? e daí você mesma paga sua conta na hora de pagar eu mostro pra vocês tá? mas isso normalmente tem ok deixa eu fazer um ok isso normalmente tem uns joguinhos que você pode jogar mas você paga tá? se você mexer aqui mas é os restaurantes eu tô no Red Robins aqui ó pra vocês verem mas todos os restaurantes aqui nos Estados Unidos agora tão trabalhando com esse tipo de máquina também a gente tá na Pandora aí eu vim ver quer né? olha aqui lembra desse bracelete que eu não sei aonde que eu vi? aqui custa 90 dólares e né? tipo assim e a gente tá olhando aqui esses anezinhos ó também ai deixa eu mostrar o bracelete agora ó 90 dólares custa esse bracelete eu não sei quanto que é no Brasil mas aqui custa 90 e aí a gente tava olhando também essas outras coisas porque vocês eu tenho esse meu ó eu tenho a minha que tem alguns já pingentes e eu tenho duas na verdade mas a gente sempre tem espaço pra pôr mais uma mamãe está aqui né mãe? mostra mamãe mamãe escolheu uma um charme ó esse daqui mamãe vai fazer esse daqui eu tenho também que eu comprei pra ela e agora mamãe pegou esse né? custa só só custa 35 dólares esse charmezinho então a gente escolheu esse daí eu também tenho desse gastando não gente não gastando não era uma necessidade era uma necessidade precisava precisava muito entendeu? precisava era uma coisa que precisava entendeu? porque a gente a gente só trabalha na base da necessidade só necessário né? se for necessário sim absolutamente necessário ter um pingente né? olha só que maravilhoso esse blazer da BCBG olha isso aqui aí aqui ó tá vendo a manga? então fica uma coisa caída assim segura aqui mamãe pra gente mostrar melhor pro pessoal de casa aqui ó tá vendo? você abre assim e é um blazer e ele tá custando 268 mas ele tem um desconto né mãe? tem um desconto de 30% né? tá tendo um desconto né? tem um descotinho de 30% a gente já saiu da Dillard agora a gente vem numa loja chamada DSW que tem aqui e é uma loja só de sapato eu já mostrei pra vocês algumas vezes em alguns vlogs que eu faço e a gente tá vendo uns sapatos mas deixa eu mostrar pra vocês eu achei um crocs cadê o crocs do modelo mamãe? bom deixa eu ver ó ah tá olha só esse crocs gente eu achei ele tão bonito lembra que os crocs eles eram bem feios olha que lindo que ele tá esse crocs aqui e ele tá custando 35 dólares mas eu tenho um cupom porque eu sou aquela do clearance 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 vocês sabem que eu gosto de um clearance eu vou atrás dos cupons que é pra comprar barato é aqui no meu canal se você quer as pechinchas dos Estados Unidos se inscreve no meu canal que eu tô sempre mostrando pra vocês as melhores coisas que tem pra comprar aqui nos Estados Unidos a preço de banana porque a banana tá um pouco cara né a banana tá cara e o tomate eu não sei porque eu também não tô no Brasil não tô fazendo preço de nada gente porque aqui estão pagando tudo pra mim eu não sei de nada ai obrigada ó então tá pechincha crocs é aqui no canal se inscreve aí se você não é inscrito ainda daqui a pouco eu volto com mais pechinchas dos Estados Unidos para vocês mamãe que entende bastante de marcas olhou pra mim e falou o que você falou? olha essa bolsa do chigabana do chigabana mamãe não mamãe essa daqui é uma guess é porque o G né gente vamos compreender que né a gente também não precisa saber tudo nessa vida essa guess é duchigabana tabajara? tá tá servindo e quanto custa no caso? é baratinha 39,99 39,99 uma duchigabana tabajara eu não vou comprar não vamos comprar nada vamos embora já ela tá na Marshalls agora no caso a gente mudou né a gente chegou mostrou a bolsa vocês não entenderam nada a gente está na Marshalls trouxe mamãe aqui Marshalls é boa pra comprar também malas essas coisas tem várias bolsas eu sempre mostro pra vocês tem um monte de vlog aqui no canal mostrando as lojas então se vocês quiserem ver um pouco mais dessas lojas acessa uma playlist que tem aqui no meu canal vlogs nos Estados Unidos e eu mostro várias coisas pra vocês gente a gente está aqui só passeando mesmo eu gosto de vir aqui porque tem um monte de comida boa pra comprar se eu comprar alguma coisa eu conto pra vocês mudamos de lugar estamos agora no Tuesday Morning né o que por que a loja chama Tuesday Morning eu não sei porque hoje no caso é segunda-feira à noite o que segunda-feira à noite tá mas nós estamos no Tuesday Morning é o seguinte lembra quando eu falei pra vocês desse negócio aqui que tinha lá na na Marchas acho que na TJ Maxx que eu achei olha esse de coco gente eu tô viciada nesses negócios esse negócio é o seguinte você mistura no café você mistura no suco você faz o que você quiser com isso você pode fazer umas batidas e misturar esse negócio ele custa 4 dólares eu vou levar este mas olha só todos esses sabores que tem aqui gente que coisa louca é pumpkin caramel pumpkin spice tem de ginger raspberry coco tem até esse daqui misturado de margarita margarita moca que eu tinha comprado english toffee aqui ó cosmopolitan se você é das birita esse aqui que você é das birita tem de strawberry pinha colada então sucesso na balada esse negócio vou levar esse de coco aqui aqui tá aparecendo aqui é a área aqui é a área dos canabrabas hein então vou levar isso aqui o que é mamãe o que você já tá procurando a mamãe achou marmitinha pra levar no trabalho gente que simpática que é marmitinha pra levar marmitinha pra levar no trabalho olha olha o que tem aqui atrás clearance como vocês podem ver já escuraceu a gente acabou de sair da TJ Maxx que a gente só tava dando uma olhadinha né só uma olhadinha mas a gente vai fazer um vídeo de comprinhas vocês querem vídeo de comprinhas da mamãe sim ou não como a gente faz pra saber curte o vídeo né claro daí se vocês curtirem o vídeo a gente sabe que vocês querem que a mamãe mostre as comprinhas dela tá isso mesmo então a gente vai encerrar o segundo dia de mamãe aqui e a gente se vê amanhã em outro vlog ou depois de amanhã quem sabe amanhã com novas e emocionantes aventuras mamãe vai fazer um vídeo especial contando as aventuras dela no avião isso mesmo porque ela me contou cada história gente vocês vão adorar ouvir vamos fazer um vídeo minhas aventuras de viagem com os meus companheiros de avião é isso a gente se vê em breve então vai comigo beijo tchau tchau